Olá queridos amigos, tudo bem pessoal? Espero que bem. No vídeo dessa tarde eu quero conversar com vocês sobre o que está acontecendo lá na questão da guerra, as grandes ameaças e tudo o que está envolvendo lá. Como eu disse para vocês, a partir desse ano voltaremos a falar muito sobre também política internacional, tá certo? Vamos falar o que está acontecendo, porque muito do que está acontecendo lá fora influencia o Brasil, isso mesmo gente. E o que ocorre dentro do Brasil na questão política tem muitos braços lá de fora. Isso não é só na questão política, mas tem outras tantas coisas também que influenciam. Bom, a Rússia fabricou um primeiro lote de drones Poseidon, assim chamados. São drones com capacidade nuclear e que eles estão dizendo que tem a capacidade de criar os tsunamis radioativos, isso mesmo. Matéria do Daily Mail do Reino Unido, onde um amigo, um porta-voz, vamos dizer assim, na rede de TV russa, porta-voz do Kremlin, pediu abertamente que a Grã-Bretanha, o Reino Unido, seja demolido. Ele fala assim, seja tirado da face da terra. Olha só o que está acontecendo. Mas por que essa reação? Vamos entender nesse vídeo. Fica até o final, dê o seu like, compartilha, se inscreva aí e ative as notificações, tá bom? No nosso Facebook, clica para seguir a página. E você que deseja, a viagem vai ser agora, 9 de junho, quer ir para Israel? A caravana Israel 2023, homenagem ao pai do questione, meu pai, né? Que não pôde ir para Israel, que era o sonho da vida dele. Então, eu organizei essa caravana. Nós passaremos vários dias juntos, gente. Chama nesse WhatsApp aqui, ó, para falar exclusivamente sobre a caravana, ok? 11 9 75 66 25 39. Fechou? Bom, vamos entender aqui, ó, o que está acontecendo? A Rússia produziu o primeiro lote de drones torpedeiros Poseidon com armas nucleares, capazes de destruir costas inteiras com tsunamis radioativos. Gente, qual por que esta informação está vindo agora? Por que esse cara na TV russa pediu isso? Pelo seguinte, o nível do confronto agora vai subir ali na Ucrânia. Estados Unidos, a Grã-Bretanha, né? O Reino Unido, a Alemanha e França concordaram em fornecer tanques de guerra blindados para a Ucrânia. Inclusive, os Estados Unidos vão fornecer o sistema também de defesa Patriot. E vários ucranianos já estão nos Estados Unidos treinando para saber como manusear o sistema Patriot. Olha só, hein? Isso mesmo. Então, a resposta viria. É lógico que viria. E aí, a Rússia fabricou seu primeiro lote de drones Poseidon, né? A arma, que supostamente poderia causar um tsunami de 1.640 pés, 500 metros de altura, gente, teria um alcance ilimitado. Embora os detalhes de seus sistemas de propulsão subaquático exclusivo de 125 milhas por hora, seja um segredo russo bem guardado. O desenvolvimento ocorreu quando um partidário de Putin pediu na TV estatal que a Grã-Bretanha seja demolida da face da terra, enquanto se prepara para fornecer os tanques Challenger 2 à Ucrânia. Isso daqui tem um potencial, gente, de virar e muito a guerra ali na Ucrânia, tá? O fornecimento aqui desses tanques. E tem o da Alemanha, tem o dos Estados Unidos, tem o da França, tá? O general aposentado Andrei Gurulev afirmou no canal Rússia 1 que a implantação de tanques britânicos e alemães para nos matar equivale a cruzar uma linha vermelha. Ele acusou o Reino Unido de ficar arrogante e alertou que o país pode ser varrido do mapa sem recorrer às armas nucleares, enfatizando, temos que nos lembrar de Londres para que não tentem roubar nossa vitória. Se não existisse, haverá vitória, haveria vitória, né? E aí, aqui, né, tem até uma imagem, né, de uma tsunami que eles podem gerar. A agência de notícias estatal russa, TASS, informou que a Rússia fabricou o primeiro lote de drones Poseidon. Bom, aí tem aqui, né, ó, o míssel. Esse é o cara, né, um dos propagandistas russos lá que tem falado bastante, né, que a Grã-Bretanha tem que ser varrida da terra, né, tá dizendo agora, né? E finaliza assim, ó, ele também pediu um teste nuclear gigante inicial na ilha Ártica de Novoia para que toda a terra estremeça. Sua explosão contra o Reino Unido ocorreu quando a agência de notícias estatal russa, TASS, relatou a fabricação do primeiro lote de drones Poseidon com armas nucleares. No ano passado, outro importante propagandista de Putin, o Dmitry Kizelov, notoriamente disse aos telespectadores que a Rússia deveria mergulhar a Grã-Bretanha nas profundezas do mar com seu drone robótico subaquático Poseidon. A arma russa é um torpedo nuclear gigante capaz de causar tsunamis radioativos que destroem as costas inimigas. Olha isso, gente. Em outubro, foi relatado que a OTAN havia enviado uma nota de inteligência a seus estados-membros, alertando que Putin havia implantado seu submarino nuclear K-329 Belgorod, de 604 pés de comprimento, o porta-aviões também do Poseidon, né? Então, a OTAN avisando que ele já teria implantado, né? Então, agora vai o quê? Está em curso. Então, por exemplo, aqui tem uma... o canal aqui mostrou, né? Por exemplo, em uma explosão aqui, ó, no oceano, perto da costa aqui, o que aconteceria, né? Ele disse que a Grã-Bretanha seria varrida do mapa. Por quê? Um tsunami, pensa, um tsunami de 500 metros de altura vindo do nada em direção ali, né? Não tem como escapar, né? E varreria ali grande parte, sim, né? Da Grã-Bretanha, né? E é o que ele mostra aqui nessa animação. Isso foi mostrado na própria TV russa, tá, gente? Olha lá, né? Aí tem até um vídeo aqui, né? O vídeo aqui, ó, do que ele fala, ó, das declarações dele, né? Por quê? Agora, com esses tons de ameaças, né? Vamos ter paz? É óbvio que não. Muito em breve não vai ter paz, infelizmente. Pelo contrário, está ficando cada vez mais tensa a situação. A Rússia vê a vitória cada vez mais longe devido aos armamentos que estão sendo fornecidos à Ucrânia. É uma guerra por procuração, né? Que está acontecendo na Ucrânia contra a Rússia e a Rússia contra o Ocidente. E esse fornecimento dos blindados é algo chave, gente. Chave. Que é onde eles tinham alertado, realmente, falando que seria... A linha vermelha seria ultrapassada. Então é isso que a Rússia está dizendo. A linha vermelha foi ultrapassada com o fornecimento desses blindados e haverá resposta. E ninguém sabe em que momento pode acontecer algo nesse sentido, né? Escalar para um ponto desse. Na cabeça louca de algumas pessoas, eles dizem que isso... Ah, isso não seria um ataque nuclear. Então não estaríamos recorrendo à arma nuclear. Mas estariam fazendo essa detonação nuclear no oceano e causando a grande tsunami. Usando o oceano ali como uma arma, né? Contra a Grã-Bretanha. Olha lá a simulação. Ele mostrando na TV, olha lá. E sendo a Grã-Bretanha varrida do mapa ali, olha. Vocês viram? Sendo apagado, né? É isso que ele... Dando recado aí na TV, olha. Né? Então pense. TV passando para todo mundo. Ali os caras falando. Ó, vamos varrer vocês do mapa, literalmente. Né, gente? Então... Olha a que ponto a coisa pode chegar, né? É... Bom... Tem um... Um próprio... O nome do cara aqui, olha. É o... Deixa eu ver aqui o nome dele. Igor Gherkin. Ele... Ele participou da... Da invasão à Ucrânia ali já no início. Continua lutando por lá. Só que ele fez um vídeo, uma entrevista recente. E alertando que a Rússia pode entrar em uma guerra civil em breve. Né? E que custaria a vida de milhões e que poderia desfragmentar a Rússia. É o que esse cara tá alertando, né? Então veja aí a que ponto chegou. Então... É... O Putin, ele tá sendo colocado em determinadas formas contra a parede, né? E não restará opções a não ser escalar a coisa pra essa questão de armas muito mais avançadas e perigosíssimas. Como essa que é a chamada, né? A arma do... O pocedão é a arma do tsunami radioativo, né? Então, olha só ao ponto em que o mundo está chegando. Esse 2023, ele vai ser realmente cheio de emoções nesse sentido, né? Eu acredito que isso vai continuar ainda por vários meses, vários e vários meses, essa ladainha toda, né? Durante esses meses, ninguém sabe o que pode vir a acontecer, né? Na Bielorrússia tem visto lá grandes movimentações também de tanques, né? De aparatos militares. O que dá a entender já há uns bons meses, uns dois, três meses aí, de que Putin está preparando aquela... Foi chamado por alguns de a jogada final, entre aspas. Que é uma nova invasão, entre aspas, ali, onde ele tem concentrado muitas tropas, muitos aparatos militares, eu chamo assim, junto à Bielorrússia. E que tem chamado a atenção dos aliados aí. Tá certo, gente? Vamos continuar acompanhando, vendo tudo isso que está acontecendo. E pedindo a Deus, né, gente? Que segure a mão do homem, se ainda não for o momento de tais coisas acontecerem. Deus está no controle de tudo. Bom, compartilha esse vídeo. Vê o seu like. Se inscreva aí no canal. Nosso Facebook. Clica aí pra seguir a página, que você ajuda bastante. Vamos continuar cobrindo aí as informações do Brasil e do mundo. Ok, gente? Bom, então fica aí, ó. Agora chama aqui no WhatsApp 119-7566-2539. Esse WhatsApp, pessoal, exclusivo da caravana, não é meu. Pra falar de política, tem meu e-mail e um outro WhatsApp, lá que muitos de vocês já tem. Aqui, ó. É só sobre a caravana, tá bom? Aqui nós passaremos vários dias em Israel juntos. Saímos no dia 9 de junho. Tá tudo incluso. O único gasto que você pode ter é na hora do almoço ou no jantar que você queira tomar uma Coca-Cola, um refrigerante, né? Aí não tá incluso isso aí. Mas no café da manhã, por exemplo, o café tá óbvio. Tá incluso um leite, um achocolatado. Vai tá lá tudo incluso, né? No almoço, comida lá. Incluso, né? Jantar. Quarto, né? Acomodação. Transporte. Guia falando em português. Né? Tudo incluso aí pra você poder ter os melhores dias da sua vida. Eu chamo essa viagem que vai ser a viagem das nossas vidas. Então não perca essa oportunidade ainda da tempo, tá bom? Estamos no dia 16 de janeiro, ó. Tem até 9 de junho. 9 de junho sai nossa caravana. Estaremos juntos. Vamos passar juntos vários dias seguidos, tá bom? Deus abençoe. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.